Boa tarde, este projeto que vou apresentar foi resultado de uma pesquisa realizada numa empresa de cibersegurança com base em Medellín, na Colômbia, no Aligo, que procura que os engenheiros de redes dedicassem seus tempos a atividades que fossem para além de monitorar a infraestrutura interna da empresa. É uma infraestrutura baseada em Kubernetes e é por isso que o projeto e a nossa palestra, o nome é Sistema de Detecção Baseado em Anomalias para Monitorar Infraestruturas de Kubernetes. Então, aqui eu vou tratar quatro pontos principais. Um é a introdução do problema, procurando definir sua importância. Depois, a proposta de solução. Depois, os diferentes experimentos realizados e a discussão dos resultados. e conclusões de trabalho que pode se realizar no futuro. Para apresentar o problema, sabemos que monitoramento de redes, quando é feito por seres humanos, não é muito prático, porque são muitas variáveis a serem analisadas em tempo real. Portanto, é limitado no tempo e na abrangência. Vivemos num gráfico as múltiplas variáveis. E se a gente adicionar que trabalhamos com uma estrutura de Kubernetes, já não estamos trabalhando com equipamentos fixos, mas com equipamentos que são criados e destruídos, baseados em eventos e também numa arquitetura distribuída. Portanto, se a gente fala de Kubernetes, os NETs estão falando de tecnologia Open Source, Cloud-Native Foundation. Como a gente acrescenta inteligência artificial aqui? Os modelos de Machine Learning e Learning são muito conhecidos pelas altas taxas de detecção. Este artigo eu publiquei em 2022 para ataques de negação de serviços para detectá-los. Chegamos à conclusão de que os modelos baseados em árvore, no que diz respeito às métricas de Accuracy, a Film Score, chegam até 100% de valor. Então, combinando isso tudo, temos inteligência artificial, Kubernetes, temos o monitoramento de variáveis múltiplas em tempo real, temos o conceito de DevOps, na parte de inteligência artificial, temos o MelOps para operações, referido a todo o fluxo de trabalho de inteligência artificial da definição do modelo para sua implementação e versão. E no mercado tem diferentes orquestradores para esses pipelines. Neste trabalho, comparamos seis deles, Kubeflow, Kedroer, Flow & Flow e assim por diante, com diferentes critérios. O primeiro é se o orquestrador implementa a arquitetura usando Kubernetes. Segundo, se é open source. Se for gratuito, é o terceiro. Se permite análise com as métricas. A contrapartida seria com um login, mas de logs, as métricas nos interessam muito porque podemos estabelecer as variáveis. E, finalmente, se faz uma orquestração de fluxo de trabalho com a definição do modelo até a sua versão. Com base na tabela, chegamos à conclusão de Kubeflow e Airflow. São os dois orquestradores do mercado que cumprem essas especificações. No entanto, o Airflow é um orquestrador de trabalho muito geral, mas o Kubeflow é mais focado em machine learning. Portanto, resolvemos usar Kubeflow para isso. E, depois, a parte de dados é altamente importante. Então, analisamos quatro ferramentas para a coleta de dados. Não apenas as métricas, queremos analisar, mas também com base em série de tempo, ver como variam com os minutos, as horas e os dias. E analisamos quatro ferramentas de coleta de dados. Prometheus, Istio, InfrauxDB, OpenTSDB. E, com esses diferentes critérios de monitoramento de Kubernetes, código aberto, gratuita, suporte de métricas, análise de séries temporais. E estabelecemos uma métrica com base na quantidade de estrelas que tem os repositórios no GitHub, com a referência de quanto mais popular o repositório, mais comunidade tem em volta. E concluímos com muita certeza com quase 53 mil estrelas no GitHub que, além de cumprir todas as especificações definidas, mas também tem uma grande comunidade em volta. Os pipelines que eu referia antes, que é crucial orquestrar por meio de Kubeflow, um é o Trading Pipeline, são dois, que é onde criamos o Data Center e a gente processa, fazemos uma normalização de variáveis em paralelo com os modelos de Machine Learning e Deep Learning. E depois fazemos um relatório de posicionamento, de treinamento. E depois são coletados dados, são processados, classificados em tempo real com base no sistema que eu vou apresentar daqui a pouco. Para os modelos de Machine Learning e Deep Learning, conseguimos um modelo baseado de classificação de uma classe única que, em ambientes produtivos, é normal ter por cima de 90% a 95% dos fluxos como não-ataques e apenas uma percentagem pequena de ataques. E aí pensamos, vamos modelar o algoritmo com base nesses dados e finalmente o que o seu modelo vai fazer é aprender muito bem o que é normal. E quando detecta uma anomalia, como não vai reconhecer esse patrão, então vai ter um desvio e aí vamos encontrar a anomalia. Essa abordagem de classificação numa única classe aproveita todos esses dados que temos nos nossos ambientes e como modelos de Machine Learning estabelecemos dois. O um foi uma máquina de suporte vetorial de uma única classe que funciona com hiperplano para separar as distâncias positivas das negativas, as positivas entendidas como anomalia e as negativas como tráfego normal. Temos também as florestas de isolamento onde temos diferentes árvores que são mais próximos da raiz são potenciais, anomalias potenciais. Para Deep Learning, definimos autoencoder que para identificá-lo podemos usar um semelhante a um algoritmo de compressão onde temos o PDF e a gente comprimir e descomprimir o que queremos é que o PDF inicial seja igual ao PDF que descomprimimos, que o meu Ix seja igual ao meu Ix'. temos uma arquitetura onde passamos o tráfego normal e depois que o algoritmo procura descomprimir um tráfego que é a anomalia vai ter grande porcentagem de erro porque não reconhece esse padrão e dessa forma detectamos instâncias que não fazem parte do normal. Como parte dos resultados, rodamos o primeiro teste usando o latão Dataset. O latão DDoS IoT Dataset foi disponibilizado em um artigo que publiquei em 2022 graças à subvenção do Frida. E esse Dataset foi usado porque com a ajuda do Tecnológico de Monta-Rei e Universidade de Antáquia temos o tráfego da companhia e acreditamos que era uma muito boa primeira estratégia para ver como é que se desempenham esses modelos diferentes com esse tráfego do Aligo. E usamos um torno de 42 mil fluxos simulando um ambiente produtivo com grande quantidade de tráfego normal de em torno de 95% e só 5% de outliers o que ajudou para fazer um ranking dos modelos. E como inferimos no início o AutoEncoder teria melhor desempenho neste caso, quanto mais próxima a curva das diferentes cores da grafice estiveram mais próxima do canto superior esquerdo então o melhor desempenho tem o modelo. Neste caso, o AutoEncoder teve uma precisão de 88% o Isolation Forest depois, depois a máquina de suporte vetorial. Então o AutoEncoder foi bem melhor os modelos de Machine Learning e o Bosque de Isolamento foi melhor. Da mesma forma que existe a importância das métricas em sua análise com séries de tempo é importante defini-las. A gente definiu mais de 20 métricas divididas em 4 categorias que de acordo com o Google são os 4 sinais ideais de monitoramento com 4 características para a latência tráfego, erros e saturação no tráfego de Kubernetes para a latência queremos responder quanto tempo demora nosso ambiente em dar serviço a uma tarefa para a parte de tráfego quanta demanda está exposta ao nosso ambiente para os erros quantas falhas existem e para a saturação quanto do ambiente está sendo usado e dessas mais de 20 métricas temos a medição do uso do CPU uso de memória da rede do disco também temos os fatos que falharam que não conseguiram se levantar latência nas respostas meio de API e assim por diante a segunda experiência foi com esse foi um aprendizado o primeiro foi offline e esse aqui foi online colocando testando os dois modelos do ambiente produtivo a gente rodou o nosso training pipeline com dados coletados a cada minuto durante 10 dias na arquitetura do Aligo em torno de 12 mil fluxos os quais 90% foi usado para treinamento e 10% para teste e por meio do telegram a gente recebeu depois de concluído o treinamento os resultados de accuracy perda dos modelos para verificar como eles conseguiram se treinar se foi bem ou ruim e nossa máquina de suporte vetorial teve um desempenho de quase 95% o bosque de isolamento de 99% e nós voltamos quando teve uma perda próxima de zero isso significa que estamos extraindo padrões das informações e uma vez que temos esses três modelos podemos aproveitar ao máximo suas previsões nós defendemos o sistema de goteamento aqui por meio de como temos o Tlier Confidence Score que é igual a somatória de 0x 03y 010 o x é referido a 01 ou dependendo 1 se for anomalia 0 se for tráfego normal detectado por nosso autoencoder então isso é 0.6 a Isolation Forest é 0.3 e 0.11 é da nossa máquina de suporte vetorial por colocar um exemplo se nosso autoencoder detecta uma anomalia a gente vê que nossa Isolation Forest detectou também o valor vai ser 0.9 isso de acordo com a nossa definição de fluxos e estamos falando de uma anomalia então não apenas confiamos nesse modelo mas para que a previsão seja mais confiável usamos os três algoritmos com base na engenharia do caos que é um conceito bem interessante definimos vários experimentos uma experiência de uma saturação da memória porque concluímos que o uso exaustivo de recursos é uma coisa que pode gerar muitos problemas na empresa e aqui rodamos essa experiência em diferentes horários a cada hora durante cinco minutos de forma aleatória atacamos diferentes fotos e queríamos que o pipeline detectasse anomalias neste caso são esses três picos em diferentes horários e 100% das anomalias foram detectadas em tempo real recebemos um alerta via telegram para poder fazer a revisão do que está acontecendo e fazer alguma coisa a esse respeito aqui verificamos que às cinco horas recebemos uma mensagem às seis e também às sete com isso tudo podemos chegar à conclusão de que foi definido e não apenas definido mas implementado e testado uma arquitetura nativa da nuvem para desenvolver não apenas este projeto mas também mais projetos de inteligência artificial na ligo como eu falei isso tudo é num ambiente de kubernetes onde se a gente olhar da esquerda para a direita estamos analisando ntargets por exemplo um deles pertencentes ao new vector que é um aplicativo para o monitoramento de segurança de todo o ciclo de vida dos contêineres depois temos os dados que foram coletados por prometeus temos os diferentes pipelines rodando graças ao feedflow e tivemos usamos amazon mc3 como tecnologia de nuvem para as versões dos modelos usamos chaos mesh para experiência de gerar chaos no mercado tem litmus também mas consideramos que chaos mesh era mais simples de usar e como referi no início o kubernetes é uma por causa da origem do kubernetes é melhor com o chaos mesh que estabelece diferentes critérios e o chaos mesh é tão maduro no nível máximo se não me engano nível 3 mostra uma grande quantidade de engenharia de segurança atrás da ferramenta e depois toda a comunicação foi feita com telegram em tempo real então acreditamos como falei no início que nosso objetivo se cumpriu os engenheiros de rede já não dedicam tanto tempo no monitoramento na frente do computador a infraestrutura interna da empresa como trabalho futuro estamos usando prometeus e ele tem um período de redenção por padrão de 15 dias queremos mudar esse período de redenção para mais dias para termos mais dados além disso eu falei da abordagem de classificação de uma única classe que é muito bom para a modelagem do que é normal e o que é não e para fazer o troubleshooting é importante acrescentar uma outra camada de apresentação para que a molécula detectada seja identificada a ameaça a qual pertence e também como temos diferentes modelos onde são sintonizados hiperparâmetros e os valores das equações e algoritmos queremos fazer uma sintonização automática desses parâmetros e agora fazemos de forma interativa em manual e queremos fazer a integração de random search este trabalho foi disponibilizado na revista do ICCC e da Latin America Transactions publicado sob o mesmo nome e podem lê-lo fazendo escaneando esse QR Code bom eu acho que essa apresentação não foi acrescentado o slide mas se procurarem esse projeto no Google tem um repositório open source que podem ver todos os nossos códigos e a gente quer que exista tecnologia open source queremos que isso seja open source também temos no ILEG estamos aproveitando o poder da inteligência artificial para que a América Latina seja mais brilhante melhor e estamos fechando isto podem me mandar uma mensagem via WhatsApp e muito obrigado muito obrigado Genaro temos tempo para uma ou duas perguntas será que alguém quer perguntar alguma coisa não fiquem acanhados sei que já estão com vontade de cochilar por causa do almoço mas não percamos a chance de ter pessoas com tanta capacidade com tão bom trabalho então por aqui eu não vejo nenhuma mão levantada ninguém querendo perguntar não tem ninguém no Q&A então muito obrigado espero que comecem a processar e na pausa poderão falar com Genaro e podem fazer as perguntas do caso então uma salva de palmas para Genaro muito obrigado